Ei, franguinha, passarinho, ei meu companhia, ei, peixe focinho gelado, aquela linha ruim... Assassinaram o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou o preso do varão Cirice sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O guaiamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um tal das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um tal das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo a saber da notícia a tainha tratou de se mandar Até o peixe disparar Também foi se trocar Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou o preso do varão Cirice sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O guaiamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um tal das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um tal das piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Assassinar Assassinaram o caranguejo Deus abençoe Dizem 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 Dizem